José Márcio Moreira dos Santos, sou secretário de turismo de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Búzios, como todos sabem, é uma cidade conhecida internacionalmente. Nós temos as nossas belezas naturais, são 23 praias, tem uma gastronomia fantástica, uma rede hoteleira de excelente nível. Búzios sempre está participando da feira, principalmente a WTM, aqui em Londres, com o objetivo de a gente estar trazendo o que a gente tem de melhor lá para oferecer, para expor, para estar aí no trade, participando dessa feira tão importante. A gente acredita muito na feira da WTM, porque ela realmente tem um potencial de fazer essa divulgação e de ter nessas parcerias que a gente desenvolve aqui na feira, com o objetivo de ter Búzios sempre colocada como o melhor destino turístico de sol e praia, que a gente sabe que o Brasil já é reconhecido. A feira foi excepcional, nós estamos aí no final dessa tarde, tivemos bons contatos, tivemos realmente visitando outros estandes, fazendo várias outras parcerias, inclusive aqui também estamos com o nosso representante comercial no estande, que é um representante de parceria com o Convention Bureau de Búzios, com o objetivo de estar fazendo esse trabalho de divulgação, de potencializar o destino Búzios também na rede de hotelaria. Então, os contatos foram sempre, como sempre, uma feira de bom nível, de bons países se fazendo representar. Próximos anos, com certeza, a gente vai estar aqui, é uma honra, para nós também é um prazer estar participando da feira, porque nós acreditamos na feira. Já pedi ao assessor para ver um espaço melhor e maior para o ano que vem, para a gente estar participando da feira, com certeza estaremos aqui. Pode contar conosco. Obrigado. 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 Obrigado.